Pessoal, vocês lembram do Refúgio Aberto que rolou em maio aqui em Brasília? Foi um bate-papo sobre cinema no Casa Parque da Livraria Cultura comigo, a Joyce Paz do canal Cinemascope, o Max Valarezzo do canal Entreplanos e o Lucas Maia do canal Refúgio Cult e idealizador do evento. Muita gente pediu pra gente levar esse evento pra outras cidades e é isso que o Lucas está tentando fazer. A primeira parada é São Paulo, mas pra isso a gente precisa arrecadar uma graninha pra pagar passagem e hotel. Então eu vou deixar o link pro catarse do evento na descrição deste vídeo, também tem link com os melhores momentos do que ocorreu em Brasília e um outro vídeo do Lucas explicando tudo que pode rolar em São Paulo. Apoie o evento, garanta sua vaga e vamos falar de cinema. Eu tô louco pra ir pra São Paulo. Muito bem, vamos ao filme. Venom. O jornalista Eddie Brock se funde com um simbionte alienígena transformando-se no anti-herói comedor de pessoas, Venom. A direção é do Ruben Fleischer. Ele fez Zombieland, onde ele transita muito bem entre tom e gêneros. O filme é engraçado, tem momentos de horror e pequenas sequências dramáticas que não parecem deslocadas. Aqui ele tenta fazer a mesma coisa, só que sem o mesmo sucesso. O filme é uma bagunça divagando incertamente entre o 8 e o 80. É uma diversão fragmentada, constantemente interrompida por problemas de ritmo, uma trama dolorosamente genérica e desinteressante e oportunidades perdidas por causa da classificação indicativa. Esse filme precisava de mais violência. A melhor coisa aqui é o Tom Hardy e a maneira como ele lida com o que vem a ser o seu alter ego. Chegou a lembrar um pouco o filme Locke, de 2013, que é muito melhor do que esse. Ele é um ator muito intenso que trabalha excepcionalmente bem a paranoia de ter que lidar com uma voz interna. Ele também tem muitos momentos de humor físico que funcionam relativamente bem, já o humor dialógico é terrível. Chegou a lembrar o Mr. Freeze, no filme Batman e Robin. O diretor pede para o Tom Hardy ir em tantas direções diferentes que o personagem fica sem identidade. Ele está sério em um momento, depois totalmente debochado, depois mais dramaticamente acentuado. Há uma enorme indecisão em relação à construção desse personagem e ainda assim o talento dele deixa o filme assistível. O visual do Venom está bem legal, a fisicalidade, o peso, a maneira como ele se mexe. Há algumas sequências de ação que são legaizinhas, ainda que aceleradas demais, mas mesmo nas melhores fica a sensação de que está faltando alguma coisa. É super broxante ver violência de mentirinha num filme do Venom. Mesmo assim eu consegui me divertir avulsamente lá e cá vendo o personagem em ação. Deu até para relevar algumas frases de efeito que são terríveis, mas sempre fica aquele gostinho amargo de que aquilo poderia ser muito mais visceral. A trama não importa. O filme tem algumas sequências expositivas sobre uma corporação nefasta que quer blá blá. O Riz Ahmed é tão genérico que dói. Dói nos ossos, dói na alma. A Michelle Williams é utilizada para movimentar a trama de A para B, mas a trama é um saco, então ela essencialmente é desperdiçada. Há duas cenas pós-crédito. Uma não tem nada a ver com o filme, mas empolga. A outra tem tudo a ver com o filme. E é bem legalzinha. Alguém provavelmente vai fazer um vídeo explicando. Não tem nada para explicar, mas alguém vai fazer. Em seus momentos mais bobos e escatológicos, Venom diverte um pouco. Todo o resto é bem difícil de assistir. Não chega a ser o novo Mulher Gato ou o novo Batman e Robin, mas não é bom. Nota 4,5. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.